Música Os ensaios têm sido produtivos, têm sido uma experiência fantástica O melhor desta banda é mesmo as pessoas E é o facto de termos vários instrumentos musicais Que não são tão típicos de rock Vamos tocar algumas versões funk, algumas versões rock Algumas composições, ou melhor, umas junções que vamos fazer de temas O que interessa é tentar combinar os vários instrumentos Que nós vamos ter na banda e isso é que é interessante O primeiro sentimento, acho que é sempre um pouco o nervosismo Aquela ansiedade antes de entrares Eu sei que não posso desmaiar no palco Mas se desmaiar, tem sempre lá a Maria João Venham-nos apoiar Nós estamos convosco, vocês estão connosco Fazemos todos parte de uma grande família Fico o vejo do palco Uma multidão ao qual adermos Então olha, convido-vos a todos a virem ver a nossa banda Sounds Like Mix e o resto das bandas que estão a apresentar as outras empresas E que se divirtam, acima de tudo E que cantem connosco Fico, tchau Fico, tchau Fico, tchau Fico, tchau